Você prefere as peças básicas na hora de se vestir e opta pela qualidade e não pela quantidade? Você preza pelo conforto e o famoso menos é mais faz todo sentido na sua vida? Se sim, é bem provável que o seu estilo seja minimalista. Eu sou a Thaís Chagas, estudante de design de moda aqui da Univap e nos Dicas de Moda de hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o minimalismo. O minimalismo está muito ligado com o conceito do slow fashion e do consumo consciente. O estilo, que está mais para o estilo de vida do que de moda, procura otimizar as peças do guarda-roupa e transformá-la em algo mais atemporal e versátil. No minimalismo, encontramos peças mais chiques e ajustadas e a sua vantagem é que ele proporciona tanto looks formais como os informais, sempre de forma consciente e cheio de sofisticação. Ele se apoia na geometria, o que faz as peças não serem desinteressantes, mesmo que sejam básicas. As estampas aparecem bem pouco. As principais são as litras, o xadrez e o poá. Na paleta de cores, prevalecem o preto, o branco e o cinza, juntamente com as cores cruas. Nos acessórios, permanece só o essencial. Muitas vezes, um relógio só basta. Calças jeans e camisetas em tons neutros são fundamentais. Um dos maiores problemas na hora de se vestir é a combinação das peças. Uma solução simples para esse problema é a criação de uniformes, isso é, conjuntos de peças que combinem entre si e que estejam de acordo com o seu estilo. Antes de criar esses padrões, é necessário minimizar o número de peças do guarda-roupa, tal como o número de peças que se usa simultaneamente. Ao simplificar essas combinações, fica mais fácil você observar o que você tem e o que você não tem. Afinal, quantas peças perfeitas você já comprou e depois descobriu que ela não combinava com nada do seu guarda-roupa. Este foi o Dicas de Moda de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Até mais! Tchau! 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 Tchau!